A partir de novembro muita coisa vai mudar no mundo dos games, novas tecnologias vão entrar no mercado e com elas novos jogos incríveis que vão certamente deixar a gente bastante curioso para jogar. Portanto se preparem e guarda aquela graninha porque hoje é dia da gente saber sobre 7 jogos exclusivos que sem dúvidas galera, vai te fazer comprar um Playstation 5. Então vem comigo porque o vídeo está apenas começando. Logo de início é hora de falar de um dos remakes mais incríveis que vão chegar no próximo console da Sony. Demon's Souls Remake volta com gráficos extraordinários e uma fluidez de gameplay fantástica. Além disso, o jogo promete um novo modo chamado Fraturado. Nesse modo o jogador vai poder escolher se ele quer jogar com maior desempenho ou mais qualidade gráfica. No dia 2 de novembro Demon's Souls Remake chega exclusivamente para Playstation 5. Publicado pela Square Enix e desenvolvido pela Luminous Productions, esse RPG é certamente um jogo que todo fã de Final Fantasy Kingdom Hearts precisa jogar. Tá galera, preparado para chegar no Playstation 5 e no PC, Project Acha conta a história de uma personagem que acabou indo parar em um mundo que ela parece nunca ter visto antes. Jogando em terceira pessoa, nossa personagem parece ter poderes sobre-humanos onde ela usa para eliminar criaturas hostis desse mundo desconhecido. Além disso, o game parece contar com a presença de dragões e poderes que envolvem o domínio da natureza. Project Acha é outro grande exclusivo do Playstation 5 que provavelmente chega em 2021 também. Outro game bastante promissor é o Returnal que chega em 2021 somente para Playstation 5, tá pessoal? Aqui a nossa personagem tinha como objetivo explorar um planeta misterioso, porém no decorrer desse caminho a nave acaba dando problemas, forçando um pouso em um local desconhecido que ela logo descobre ser um planeta alienígena hostil. Também jogando em terceira pessoa, a nossa missão é descobrir um ciclo que te traz de volta toda vez que você morre e então destruí-lo. Returnal vai contar com uma narrativa intrigante, armas de fogo e inimigos sinistros. A jornada lendária de Kratos promete continuar no próximo God of War esperado para 2021. Caso você não saiba, o título anterior traz um protagonista com sentimentos diferentes. Um tanto quanto mais pacífico e disposto a ajudar o seu filho Atreus em um mundo nórdico repleto de deuses sedentos pelo seu sangue. No próximo ano, o Ragnarok vai dar início no mundo de God of War, que será lançado somente no Playstation 5. Com o novo Playstation chegando, galera, seria certo de que um Horizon fosse anunciado, hein? E Forbidden West vai trazer a continuação da história de Eloy no Zero Dawn. Aqui, a gente continua a explorar um mundo aberto, fantástico, além de que agora, uma nova jornada leva Eloy em um oeste proibido, repleto de novas máquinas, novos inimigos e paisagens vislumbrantes. Horizon Forbidden West chega em 2021 no Playstation 5 e no Playstation 4 também. O mundo da velocidade não poderia ficar de fora da nova geração de consoles, né galera? E é por isso que a Polifone Digital finalmente anunciou um novo Gran Turismo. O sétimo título da franquia promete gráficos impressionantes e o retorno lendário da mecânica dos primeiros jogos da franquia. Gran Turismo 7 vai ter uma boa ênfase no Ray Tracing, além de funcionalidades exclusivas do DualSense. O jogo está esperado para chegar em 2021 exclusivamente para a Playstation 5. Para finalizar, é hora de falar de uma das franquias mais grandiosas do mundo gamer. Final Fantasy XVI foi recentemente anunciado para chegar no Playstation 5. A Square Enix garantiu que o jogo pode chegar no PC depois de seis meses e então, depois de um ano, pode também chegar a outros consoles. O game promete um combate bastante acelerado, jogado em terceira pessoa, bem semelhante a Final Fantasy XV, tá galera? Além de gráficos incríveis, é também inspirado um mapa aberto extenso e bastante explorável. Então é isso galera, se você já fez a pré-compra do seu Playstation 5, fique ligado, porque tem outros jogos interessantes também, como Ratchet Clank Rift Apart, Spider-Man Miles Morales, Marvel's Spider-Man Remastered e alguns outros, tá? Lembrando que essa lista aqui pode certamente se atualizar conforme os dias vão se passando, afinal a Sony vocês estão ligados, né? Ela pode divulgar alguma coisa nova muito em breve. Mas e aí, qual desses aqui que você mais está animado para jogar no Playstation 5? Já deixa aí nos comentários e você já sabe, né mano? Se gostar do vídeo, já senta o tapão no like para ajudar o canal a ser mais divulgado, sem esquecer também de se inscrever e ativar o sininho principalmente, tá pessoal? Para você ser notificado sempre que eu fizer vídeos novos. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera! Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera!